O programa Cristina Calisto, na Rádio e TV Universitária Unicesumar, tem apoio de Advocacia Previdenciária Ellen Pellisson Brimex, o verdadeiro copo térmico Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor Dr. Flávia Andreotti, clínica dermatofuncional ND Núcleo de Diagnóstico, confiança em saúde Estilo Cabeleireiros, 46 anos priorizando beleza E Grupo E.P. House, expertise patrimonial em habitações Olá gente! Muito bem-vindos ao programa Cristina Calisto, aqui pela TV Cezumar E a gente tem uma coisa muito legal hoje Hoje nós vamos conversar com o nutrólogo sobre obesidade, sobre essa questão de estresse O que a nutrologia pode fazer e olha que ela pode fazer muito por você O Dr. Júlio Palazzi é meu convidado hoje Antes dele falar, e claro, a gente tem um intervalinho rápido Deixa eu lembrar que a Brimex tem copos lindos, coloridos, modelos diferentes Olha só, um mais bonito que o outro, pra você presentear a você mesmo ou alguém especial É através do Instagram que você adquire Brimex Cup Oficial E olha quanto modelo Grandes, menores, cores lindas aí pra você realmente encantar Tá bom? Intervalinho rápido e eu já volto Você já imaginou vivenciar férias incríveis em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes no Golden Tulip Resort O seu refúgio exclusivo em meio às deslumbrantes paisagens de Jericoacoara no Ceará Descubra o local perfeito para renovar suas energias, relaxar e criar memórias inesquecíveis Entre em contato agora mesmo e comece a planejar as suas férias dos sonhos Golden Tulip Resort, onde férias inteligentes se tornam realidade Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Judah, reumatologista e médico da dor Especialista no tratamento de doenças da coluna Dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais Então pare de sofrer Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Judah Avenida Tiradentes, 1445 E voltamos com o programa, né? Essa roupa bonita, sempre linda É claro que é a extravaganza moda, gente Olha que vestido bonito Tem esse e outros com brilho para festas, para casamentos, né? Para você estar uma mulher bonita, bem vestida e elegante A extravaganza fica na Brasil com a Avenida Paraná Tá bom? Deixa eu chamar Eu preciso que você... Nós estivemos no consultório do Dr. Júlio Palazzi de Mello Um médico nutrólogo E para falar de que forma A nutrologia Que é uma especialidade médica do Dr. Júlio Pode tratar as questões da obesidade Que faz tanto mal Que te traz tantos inconvenientes, não é? Vamos ouvir? E a gente está aqui com ele, né? O nosso convidado de hoje é o médico especialista Porque eu acho muito importante a gente frisar E que você, telespectador, entenda essa especialidade Porque é uma especialidade e é o que você tem, né, doutor? Sim, desde... Meu título especialista é de 1997 Puxa vida, já faz um bom tempo que você acreditou na nutrologia Sim, em 96 eu fiz o EURP Porque você aprova no 97, saiu o título pelo Conselho Federal de Medicina E a gente fica feliz em estar trazendo você aqui Para o meu público de casa Para falar um pouquinho sobre o seu trabalho Que a gente sabe que a nutrologia, ela tem um trabalho muito profundo, muito maior Ela é abrangente, ela não é uma especialidade Só que vai ali, ela não crava, né? É, a nutrologia, ela pega todas as áreas médicas, clínicas Muito legal Pega lá, por exemplo, desde a fisiologia humana, da bioquímica médica, da farmacologia A gente uniu todas essas áreas, né, na nutrologia Para tratar, procurar a causa dos problemas E a fim, implantar o melhor tratamento baseado no que você consegue determinar A partir de exames bioquímicos Na falta ou no excesso de nutrientes ou elementos E você consegue exatamente mapear como está esse paciente E a partir daí traçar uma estratégia de tratamento E descobre, acaba descobrindo até coisa que nem imaginava Não Nesse mapeamento aí Muita O que aconteceu de interessante, por exemplo Que eu peço vários exames, assim, para tentar buscar Se esse cara vai ter algum problema na vida, alguma situação, né? Um caso que aconteceu essa semana passada Que o paciente veio no consultório Um quadro de colesterol alto Disse que teve uma miocardite pós-covid e tal, né? E eu peguei e falei, esse cara, eu pedi um exame do teu coração Que é uma angiotomografia coronariana Que é um exame de imagem que você vê as coronárias por dentro Alguns, vários cardiologistas pedem, né? Alguns não pedem Não entendi o motivo até hoje Mas é extremamente preventivo, né? Ele saiu do exame e já foi colocar duas pontes de mamada e uma safena Meu Deus Com 44 anos São achados? Que a nutrologia faz com excelência É porque eu busco Quando o cara me dá um dado Onde o colesterol está muito elevado Pode ser que esse cara tenha algumas alterações hormonais E eu vou buscar a parte hormonal Mas eu vou também buscar essa parte preventiva do futuro dele Olha que coisa Acabou salvando a vida Exatamente Literalmente salvou Salvando a vida Agora a gente quer falar hoje aqui com o doutor Júlio Um pouquinho a respeito da obesidade Como a nutrologia enxerga a obesidade para tratar? O que tem em excesso? O que está faltando? Por que o obeso tem a dificuldade de emagrecer? Toma isso, toma aquilo Deixa de comer E acaba engordando É, as pessoas falam muito hoje De Ah, meu, eu estou com uma inflamação Eu tenho uma inflamação no intestino Na verdade O que a nutrologia faz É buscar qual é a causa inicial Vou dar um exemplo para você Como que eu abordo um paciente Que quer fazer um tratamento de perda de peso Cristina, veja o seguinte Nós temos um hormônio que controla a nossa saciedade Chama serotonina Sim Ela é muito famosa Porque o hormônio da depressão Da ansiedade Do bem-estar Só que a serotonina também Regula a saciedade da gente Ou seja, você não ficar toda hora querendo comer Exatamente Quem vai determinar é ela E ela é um exame de sangue Você consegue detectar pelo sangue Então, quer dizer, peraí Primeira coisa que eu vou detectar Se esse paciente tem um déficit de algum hormônio Que vai levar a ter essa necessidade Da compulsão Dessa dificuldade da saciedade Vamos fazer esse exame De desequilíbrio Exatamente Segundo Eu uso Numa terapêutica Rápida O modulador de um hormônio chamado grelina Para que serve a grelina? A grelina é o hormônio da fome Ela dá o controle metabólico nosso a curto prazo O controle da saciedade, da fome Ela dá fome para nós E nós temos uma medicação Que é um acelerador metabólico Que modula a grelina Ou seja, pede para ela dar uma barrada Se segura E é através de umas injeções subcutâneas Que você faz durante 4 semanas Com 4 semanas de uma dieta específica dela A pessoa perde em média de 5 a 7 quilos No primeiro mês já vê resultado? Sim, bem rápido mesmo Porque quando você modula E não precisa mais que perder isso aí no primeiro mês 5, 6, 7 quilos E já numa segunda etapa do tratamento Já uso uma outra situação Que é onde o paciente vai identificar Quais os alimentos que fazem ele engordar Ah é? É diferente para cada paciente? Sim, porque por exemplo Tem uma medicação que ela faz você identificar Se você tiver mais que 30% de gordura Na composição daquele alimento para você Se acontecer isso Você acaba de comer Vai no banheiro Vai evacuar Já sai a gordura nas festas Já sabe Opa, se alimenta aqui Eu não posso mais comer Você já anota no papel Você vai eliminando Entendi E consequentemente Você mantendo uma dieta E é diferente para cada pessoa? De pessoa para pessoa Já vi paciente que comeu peixe E teve problemas Comeu vários tipos de peixe Um salmão grelhado, por exemplo Mas quando comeu carne de porco Não deu nada Assim também Quando você começa a fazer a pesquisa Do que é que está faltando Ou em excesso ali A serotonina está presente Em todos os que estão obesos Nessa falta? Não, não necessariamente Porque existem outros hormônios Que também são linkados Por exemplo O GH é um deles Mas só para finalizar Quando faz a perda de peso A gente identifica Faz a primeira perda de peso rápido Com o monitor da grelina Nesse primeiro mês Em seguida você identifica os alimentos Que fazem a pessoa engordar Ela mesma vai identificando Então quer dizer Volta a engordar Pelos motivos Se faltar hormônios E não corrigir Como a serotonina Certo Ou se identificar o alimento Que sai gordura Continuar comendo Continuar no erro Aí o que acontece Nós temos aí Outros hormônios envolvidos Nisso aí Como por exemplo O hormônio do crescimento O GH Por que ele está envolvido Na questão da grelina? Porque ele faz A distribuição de gordura corporal Então por exemplo Gordura abdominal e visceral Pode ser um déficit do GH Puxa vida Saber que essa barriguinha sua Pode estar ligada ao GH É um deles E essa é a sua falta dele A falta Aí o que acontece Pô mas peraí Você vai usar o hormônio? Não Eu não uso hormônio pra ninguém Eu só uso moduladores hormonais E tem diferença doutor? Muito Porque quando você usa um hormônio Você pode causar Um chamado feedback negativo Você dá um produto pronto E o corpo para de produzir Aí Cristina Você começa a ficar refém Da utilização desse hormônio Da farmácia Refém da farmácia É pagar o aluguel né? É Pro laboratório E quando você faz uma modulação Às vezes você modula E dura seis meses a um ano O efeito Ou até mais Então você consegue Identificar esses hormônios Fazer a correção Modulou eles E vai acompanhando o paciente De períodos em períodos Puxa vida Se ele conseguir manter Aquela disciplina Que é adequada De um exercício físico regular Aquela dieta Que ele já sabe Que pode Que não pode comer Todo obeso já sabe né? De qual é salteado Quais são Mas eu vou te contar Uma coisa sobre você Quando você usa Esse tratamento Por exemplo Tem pessoas que vai no banheiro Quatro vezes por dia Evacuar Nossa Esse é um abençoado Mas tem gente que vai no banheiro Quatro vezes por mês Essa é mulher E o primeiro que você falou É homem Pode ser né? Se for ansioso Então Mas o que que acontece? Tem a relação com a serotonina Que a serotonina é o hormônio Que controla o intestino Uma utilidade do intestino Nosso também A síndrome do intestino irritável É por uma deficiência Da serotonina Gente do céu Você entendeu como que é as coisas? Vamos fazer exame gente Vamos fazer exame A serotonina é responsável Por muita coisa Muita coisa E olha Tem um dado interessante Por exemplo Tem uma doença Que é muito em moda Que é a doença ciríaca Que é a do glúten Sim A do glúten Aí o que acontece? Bom O glúten é uma doença do intestino É uma doença autoimune Do intestino Tá bom? Tem uma predisposição genética Nas pessoas que tem a doença ciríaca A serotonina É produzida 95% dela No intestino e no pâncreas Quer dizer que quem é celíaco Não tem nem Pode ter uma déficit de serotonina Por isso que existe uma correlação É uma pessoa irritada? Sim Ansiosa É Dá muitas alterações Porque diminui a absorção de nutrientes No celíaco Poxa vida Só que o que vai acontecer Na parte do peso Por exemplo Se você tem lá A pessoa tem uma doença Do intestino E você vai necessitar Por exemplo Verificar se ela tem Tá com obesidade Se ela for celíaca O intestino não tá produzindo serotonina Ela vai comer mais Porque Lembrando A doença ciríaca É uma doença do intestino A doença ciríaca É uma doença do intestino E vai produzir 95% da serotonina Junto com o pâncreas Então quer dizer Os celíacos Tem uma relação direta Com a baixa serotonina Por isso que os sintomas iniciais Quando você vai diagnosticar o celíaco É do intestino irritado Muito confundido com o intestino irritado Depois você vai descobrir Que não é intestino irritado Que isso aí é o que? É uma doença ciríaca Através de exames de sangue Também Por isso que eu sempre falo Olha O ideal do médico doutorólogo É o que? Exame, tratamento Exame, comparando Isso aí você não erra, Cristina Olha Como é bom poder conversar aqui Falar um pouquinho E entender Porque não é só vocês de casa Que aprendem não Eu aprendo muito O que dá pra perceber aqui Doutor É que o nosso corpo É uma máquina muito perfeita Não Se você imaginar aqui Quando você pega No caso da obesidade Ou de outras situações Você consegue Entender como ele funciona Então, por exemplo Eu falei que o GH É uma situação que pode Interferir Mas ele interfere em outras coisas também Ele interfere no mecanismo do colesterol Ele interfere no ganho de massa magra Ele interfere, por exemplo Na osteoporose também Ele controla o eixo da paratireoide A vitamina D Que faz o cálcio infrar nos ossos É o GH que tem esse comando Através do IGF-1 Quer dizer, não adianta nada Ficar repondo a vitamina D Se eu não estou com o GH Se não tem o GH Ou o IGF-1 Que é um outro hormônio Que ela dá A bioatividade do GH Quem dá o IGF-1 Que é um outro hormônio Dosado pelo sangue também Às vezes você fala Parece que eu não estou entendendo Porque é muito amplo o negócio Ele é assim A impressão é que Você não consegue entender inicialmente Mas quando você começa A pegar o exame Você começa a identificar O que faz esse hormônio Como está o teu exame E você começa a pegar As características Daquele hormônio E você começa a gabaritar Entendeu? Você começa a gabaritar ele Você fala assim Poxa, eu preciso disso E aí você consegue Através dessas modulações hormonais Fazer essa regulação De forma natural Hoje as pessoas Elas querem Elas buscam a nutrologia Porque elas estão Mais bem informadas Até graças A própria internet Que difundiu tudo isso Você acha que as pessoas Procuram Mais preventivamente agora Ou estão tratando O que já zangou lá atrás Por falta de informação Eu acho que agora Está gerando as informações Mais adequadas A nutrologia está buscando Sempre frisando Exame, tratamento, exame Sempre comparando Está abrindo a cabeça Das pessoas Entendi Antigamente o médico Chegava e falava Eu nem olhava para a tua cara Dar um remédio Virava as costas e ia embora Hoje não Hoje o médico tem que explicar O que ele tem Não só convencer Tem que convencer com exames Não é convencer na conversa Isso é bom Você entendeu? Eu sempre falava Você tem que mostrar o exame Aí o paciente fala assim Não, vou te mostrar O que você tem E vou mudar o que está faltando Que bacana Aí você consegue realmente Atingir o seu objetivo Que é o que ele está buscando Eu acredito Não é que falhou lá atrás É que a medicina está em evolução Imagina Eu tirei um título em 97 Para agora o pessoal fala de nutrologia Olha que cool Mas essa evolução da nutrologia Eu acompanhei inteira Você entendeu? Que foi a primeira turma de título De especialista que teve Que bacana Que bacana Então é essa que é uma Essa evolução que eu acompanhei E acompanho Estudo todo dia É o que faz o diferencial no tratamento O doutor Júlio vai continuar aqui com a gente É só um intervalinho rápido Mas a gente continua nesse bate-papo Você já imaginou Vivenciar férias incríveis Em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes No Golden Tulip Resort O seu refúgio exclusivo Em meio às deslumbrantes paisagens De Jericoacoara no Ceará Descubra o local perfeito Para renovar suas energias Relaxar E criar memórias inesquecíveis Entre em contato agora mesmo E comece a planejar As suas férias dos sonhos Golden Tulip Resort Onde férias inteligentes Se tornam realidade Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o doutor Hassan Judah Reumatologista e médico da dor Especialista no tratamento De doenças da coluna Dores nas pernas e joelhos Fibromialgia Osteoporose E muito mais Então pare de sofrer Agende agora mesmo Sua consulta Na Clínica de Saúde Maringá com o doutor Hassan Judah Avenida Tiradentes 1445 Pois é E a gente volta com ele Porque o assunto Aliás Os assuntos Dentro da nutrologia Gente São assim Infinitos Tudo que a gente conversar aqui A nutrologia Ela entra Assim como Por exemplo A gente vê aí Barbaridades acontecendo No trânsito Pessoas estressadas A gente vê barbaridades Acontecendo aí Entre as famílias Marido Mulher Filhos Estresse Né O estresse parece que tomou conta Dos seres humanos Pior Hoje o povo está estressado mesmo É E você sabe Cristina Que você consegue Detectar por exames Como que está o nível Dos hormônios Que vão te dar Essa sensação De estresse De estresse Por exemplo Nós temos a glândula suprarenal Fica em cima dos rins Tá Desse tamanho Pequenininha Mas a importância dela É Ninguém vive sem ela Né Ela dó Lá você Você tem lá A produção da adrenalina Certo Que gera alguns sintomas Por exemplo De luta e fuga Mas também sintomas De ansiedade Angústia Taquicardia Suor nas mãos Os pés Mãos com frios Formigamento na extremidade Formiga lábios Tremores Altério do ritmo intestinal Altério do humor Tudo isso é adrenalina Isso é adrenalina Nessa glândula Produz a noradrenalina É parente da adrenalina É Que é envolvida No mecanismo também Da alimentação Mas também No sono E na depressão Tá No humor também da gente Ali temos a dopamina Que é a rainha do negócio A dopamina É a molécula da motivação Então a deficiência da dopamina Começa da falta de Faz a dosagem Nesses outros Todo exame de sangue Na verdade você consegue Isso se chama catecolamina Você dosa adrenalina Não dá adrenalina E dopamina A dopamina faz Alterações do sono Desespero Perda de memória Incapacidade de concentrar São sintomas da deficiência Da dopamina Entendeu? Puxa vida E Mas não é só tomar um Um antidepressivo E tá tudo certo? Mas vamos lá Um antidepressivo Pega a sobra desse hormônio Quanto você tem dele? Você dosou? Você dosou? Não Entendeu? E aí que vem o diferencial Você consegue A partir da dosagem Verificar se você tem A déficit ou não Dessa substância Tá, como se repõe Por exemplo Uma dopamina Tem aminoácidos Que fazem reposição Os aminoácidos As cadeias de aminoácidos Formam os hormônios Tá? Nós temos um hormônio Que é a serotonina Que é a depressão Que é um aminoácido Que forma ela Certo? Então nós temos Depois a dopamina Outra cadeia de aminoácidos Que vai formar ela Você entendeu? Então você vai dosar isso daí Na suprarenal Produz outros hormônios Como você perguntou Agora há pouco Temos o déia O que faz o déia? Ele estimula Na mulher A produção da testosterona E no homem Também é uma pequena parte Que a testosterona No homem é mais Pelo testículo Tá? E na mulher Na suprarenal Na suprarenal Olha E também estimula A produção de estradiol Que é o hormônio feminino Feminino Você entendeu? Então você começa A entender o quadro Seguinte Pera um pouquinho Se eu estiver comendo Adrenalina Eu vou começar A ter uma queda De todos os outros Hormões da glândula Cai na hora Adrenalina Cai dopamina Cai o déia Eu não vivo Não vivo Não faço sexo Não faço nada Acabou Pronto Não tenho prazer em nada Na vida Você começa a ter Esse envelhecimento Pelo nível de estresse aumentado A perda de hormônio da suprarenal É em torno de 2% ao ano Depois dos 30 anos Isso é natural Natural 2% ao 2% ao 30 É emelhecimento Mas tem pessoas Que perdem mais Por quê? Se a adrenalina Estiver em cima Pode gerar transtornos O TOC Que é o transtorno obsessivo-compulsivo A síndrome do pânico Que é o medo Pode gerar também A síndrome da fadiga crônica Que é onde a pessoa sente Cansaço Nossa, não aguento mais Você entendeu? Sim Essa é a fadiga crônica Então é produzido pela suprarenal Aí você imagina Imagina Vamos falar de mulher Imagina uma mulher Na menopausa Certo? Que está passando Por vários problemas De envelhecimento Não está se gostando do corpo Vamos lá Engordou Só para você ter uma ideia Uma analogia Para você entender fácil A tiroide É uma glândula A maior do corpo humano Vamos lá Só que nós temos também O tecido adiposo Também é uma glândula Acha? Uma glândula endócrina Oxi Eu não sabia disso Ela tem a função De produzir estrogênio Então mulheres na menopausa Que não faz um tratamento adequado Da reposição hormonal Começa a ter uma hipertrofia Do tecido adiposo Para produzir hormônio Ah Engordei demais na menopausa Aumentou toda a barriga Em cima Estou com o estômago alto Aquelas conversas todas Não Na verdade Ela está tendo um desarranjo hormonal Porque o corpo está ali Querendo produzir Precisa produzir Precisa né Ela teve esse desarranjo hormonal Pela má conduta Na hora de fazer Uma reposição adequada Nossa gente Então Tudo pode se iniciar Na suprarenal Certo? Onde você Vai ter esse desarranjo De adrenalina De dopamina De ansiedade De depressão né Ou falta do déa Diminuindo testosterona Diminuindo a parte sexual E assim por diante Ou você pode ter apenas Uma menopausa maltratada Por isso que eu gosto De utilizar então Aí a reposição Chamados hormônios bioidênticos Que tem estrutura molecular Idêntica a nossa Mas não é um hormônio sintético Os bioidênticos Não tem esse problema De quem tem alguém Com câncer na família Existe toda Uma mística Em algumas situações Vou dar um exemplo De um hormônio Que Numa planta Que Que é o soja Por exemplo Que é a isoflavona Isoflavona Tá Que fala assim Olha Não é Que ela age Um receptor Alfa de estrogênio O câncer Receptor beta de estrogênio Ela age agora No beta de estrogênio Mas o receptor de estrogênio Que causa o câncer É o alfa né Nunca chegaram no consenso Mas o consenso é que Um fitoestrógeno Dificilmente Não existe nenhum estudo Que comprovou Que ele poderia causar um câncer Ou seja Uma mulher mesmo Que tem alguém Com câncer na família O fitoestrógeno Pode ser feito Com reposição hormonal Então o tipo Do bioidêntico Que você começa a utilizar Você vai conseguir Entender essa situação E entendo o seguinte Que a modulação hormonal É pra isso Não é pra você usar O hormônio resto da vida Eu tenho pacientes Que usam um hormônio bioidêntico Às vezes uma vez só na semana Um gelzinho bioidêntico Uma vez por semana Não precisa usar todos os dias Mantenha o nível adequado Eu tenho pacientes Que usam o gel A reposição Às vezes Trinta dias A cada seis meses Por que? Dentro do que eu entendo Que você Como médico Eu imagino Que você Quer que o corpo Da paciente Continue a produção Exatamente Você só faz um estímulo Eu quero otimizar A produção Que ela ainda tem Então você começa Otimizando Enquanto tem vida Tem produção Doutor Ou na velhice Não tem produção Mais de hormônio O homem Por exemplo Em qualquer idade Pode ter filho Não O homem é um abençoado O mulher não A mulher dessa parte Já dançou Já Faz tempo Faz tempo Faz tempo Mas a gente vê o seguinte Brincadeza à parte Eu vejo o seguinte Que o envelhecimento É isso Nós temos que Prezar pelo que? Sempre repor O que está faltando Eu acho que o objetivo Maior É buscar a qualidade De vida Tirar Aqueles interpestes Onde a pessoa Puxa Eu estou estressada Beleza Se a glândula suprarenal Dela tiver legal Ela vai dormir Acordar Legal Se ela não tiver Ela vai dormir Acordar Cansada Uma pessoa estressada Também não está com nível De cortisol alto Ou não? O cortisol É um reflexo Da adrenalina É Hoje com o advento Da adrenalina Também Da dosagem Mais precisa Da adrenalina O cortisol Começou a pegar Uma imagem secundária Ele é muito importante Mas a adrenalina é mais Eu acredito que é mais Porque as catecolaminas Que fazem essa dosagem Na minha opinião Deixar bem claro Que cada um tem Uma vivência De hormônios Mas na minha opinião O cortisol Ele ficou em segundo plano Quando eu tenho a dosagem Da suprarenal Mais completa Eu peço cortisol também Só que Eu consigo identificar Melhor Essa situação Por exemplo Até pouco tempo Achava que o lítio É um mineral É uma droga Usada para pessoas Que tem bipolaridade E esquizofrenia Sim Não, mas nós temos O lítio mineral Que junto com o potássio Que é um outro mineral Ele influencia A suprarenal A ser comandada Entendeu? É que esse lítio mineral Nós não temos no Brasil Não? Não Nós já tivemos Na década de 90 97 Foi proibido Essa comercialização No Brasil Não sei qual foi O motivo O critério técnico Que se fala Mas não se tem Mais as manipulações Hoje só você consegue Importando fora do Brasil Mesmo Com importação regular Mas o que acontece Com o lítio Ele consegue fazer Um comando Junto com o potássio Na suprarenal Então a pessoa Já fica mais Suave Entendeu? Isso também Durante um tempo Diferente dos Antidepressivos Que se tem que usar Praticamente por anos e anos É, eu sempre falo Você vai usar um antidepressivo Um recaptador de serotonina Pergunta assim Quanto você tem de serotonina? Né? Um recaptador de dopamina Quanto você tem de dopamina? Né? Então quer dizer Se você tiver uma quantidade boa Vai ter um efeito legal Se não Isso vai ter um efeito inicial Aí começa a perder A eficácia Aí vamos lá Vou aumentar a dose Meu Deus É verdade Sempre aumenta Aumenta a dose É igual óculos Óculos Você tá com meio grau Vai lá Pensa que vai tirar o óculos Não vai aumentar Eu falo o seguinte Bom, vamos dar o precursor Desse neurotransmissor Que tá faltando pra você Que daí teu antidepressivo Vai fazer efeito Eu não sou contra o uso De antidepressivo De forma alguma Tá? Eu sou a favor do quê? Desfazer a reposição Do nutriente Adequado Pra que possa Esse antidepressivo Fazer o efeito Ou seja Você pratica A nutrologia Com excelência E eu só voltei aqui Depois desse show De conhecimento Doutor Júlio Palazzi de Mello Pra dar um Beijo especial em você Pedi a sua audiência Todo dia aqui Na TV Unicesumar 10 horas da manhã 14 horas e 21 horas Beijo no coração Tchau Tchau